Olá, eu sou o Thiago Azevedo e eu gosto muito de técnicas de estudo eficientes. Eu sempre quero saber quais são as mais eficientes, para saber como estudar melhor e como eu aprender mais, aprender em menos tempo também, a forma de aprender mais eficiente, o melhor custo-benefício. Acredito que você também está me vendo ou me ouvindo aqui. E hoje eu tenho uma comparação interessante para trazer, que é entre releitura e teste. Releitura é uma das estratégias, das técnicas de estudo. É uma estratégia, é uma técnica muito comum, talvez é a mais básica e a mais usada. E aqui tem experimentos com isso, comparando com teste. Então vamos pensar, vamos ver o experimento. Os alunos leram uma passagem de texto em três condições. Então, em uma delas, eles leram quatro vezes o mesmo texto. Então, L, 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 L. Leu, 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 leu. Outra condição, leram três vezes e testaram uma vez, testaram conhecimento, tentaram falar sobre aquilo ou escrever sobre aquilo, responder uma questão sobre aquilo. Tem várias formas de fazer testes. E na terceira condição é leram uma vez e testaram três vezes. Daí você pensa assim, talvez você pense. Muita gente pensa, ué, se eu ler mais eu tenho grande vantagem, porque eu estou pegando aquela informação várias vezes, eu estou absorvendo mais a informação. Vamos ver os resultados. Nos resultados ali, cinco minutos depois. Então, depois do estudo, testaram a... É, testaram. Testaram o pessoal. E aí, os melhores resultados foram para quem leu quatro vezes. Tá aí, né? Você pensa a resposta. Mas, uma semana depois, testaram de novo. E aí, a técnica, a estratégia que deu mais certa foi ler uma vez e testar três vezes. Então, aqui, teve mais retenção da informação na memória. Aqui tem um gráfico simples, que é... Ali, na coluna, na vertical, a gente tem a recuperação e quanto eles recuperaram, as pessoas que participaram do experimento. E ali, na condição de cinco minutos, você pode ver lá que a coluna mais grossa, né, foi de quem leu quatro vezes. Eles realmente reteram mais informação. Eles foram melhor do que quem leu três vezes e testou uma vez. E melhores do que quem leu uma vez e testou três vezes. Só que uma... Então, tem uma diferença razoável ali. Só que depois de uma semana, a diferença é maior. Então, quem só leu quatro vezes foi lá pra baixo. Então, foi de 0.8 pra 0.4. Então, caiu bem. Caiu pela metade, praticamente. Praticamente porque os números... O gráfico não mostra toda a gradação exata. Aí, quem leu três vezes e testou foi bem melhor. Tá ali entre 0.5 e 0.6. E quem leu uma vez e testou três vezes, foi melhor ainda. Falaram no 0.6. Então, assim, o que esse resultado quer dizer? No longo prazo, o testar ajuda muito mais do que você ficar só relendo. Então, depende do que você quer, né? Por exemplo, se você quer fazer uma prova no dia, eu quero saber só pra passar na prova e depois não quero saber mais disso. Talvez você ficar relendo, ajude. Mas, apesar disso, eu ainda usaria um pouquinho de teste aí. Sabe? Agora, pra longo prazo, teste. Sabe? Inclua o teste. Tem várias formas de fazer. Em outro momento eu posso explicar e falar de várias formas. Mas você pode simplesmente tentar lembrar. Já é uma forma de testar. Tentar escrever. Tentar falar. Fazer simulado. Múltipla escolha. Teste. Sabe? Ficar relendo não vai ser muito proveitoso no longo prazo. E eu acho que o mais importante pra longo prazo é a memória de longo prazo. O mais importante é essa aprendizagem que permanece mesmo. Não aquela que só te dá uma sensação no dia e você sabe aquela informação e depois sumiu. Então, o mais importante eu acho que é o longo prazo. Esse é só um exemplo de um monte de comparação de técnica. Lá no curso Hackeando Aprendizagem que eu ofereço, eu falo de um monte de técnica das piores às melhores. Então, reler, ficar relendo é uma das piores e teste é uma das melhores. Tem várias outras técnicas que são mais ou menos eficientes e eu falo quais que são. Tem um monte de experimentos desse tipo lá. Tem muito experimento com essa área, realmente. Isso que é legal, a gente tem muito conhecimento já. E às vezes você fica aí, sei lá, vendo leitura dinâmica que você... Ah, vou ler duas mil palavras por minuto e vou saber tudo. Não cai muito nessa não, sabe? Se nem reler bem está adiantando muito, você acha que ler mal vai adiantar? Não vai. Então, se você quer realmente aprender, um negócio bem fundamentado em ciência da aprendizagem decente, atualizada, bem informada, eu sugiro que você entre no curso. Qualquer dúvida, fala comigo, entre em contato, rede social, e-mail e eu te espero do outro lado. Vai estar legal pra caramba. E você vai aprender muita coisa lá e é um negócio que você vai levar pro resto da sua vida. Porque você vai usar... Você vai aprender a aprender. Então, você vai usar o resto da vida porque a gente está aprendendo a vida inteira. Hoje em dia, ainda mais, a gente continua estudando a vida inteira. Então, vai ser muito útil, tenho certeza. Um abraço pra você, então. Um abraço pra você, então.